Miguel, a gente sabe que o mercado de ferramentaria de modos matriz é cada vez mais competitivo e eu queria, como é que você enxerga hoje isso no mundo? Para onde isso está andando e o que a gente pode ver como futuro nesse mercado? Uma questão importante que já vem há bastante tempo é óbvio que se busca hoje muito o ganho de redução de custo você não tem muito como brigar a aumentar o preço porque o preço é definido no mercado então você tem que ganhar, a sua margem você ganha quando você reduz o seu custo então o nosso foco sempre é ajudar o nosso cliente a conseguir reduzir o seu tempo de usinagem conseguir ganhar otimização em máquina porque é ali que ele vai conseguir ganhar um pouquinho mais de oxigênio para trabalhar então a nível mundial todas as ferramentarias procuram hoje otimizar esse processo de fabricação otimizar a forma que fazem, reduzir tempo de acabamento manual depois aumentando o acabamento em máquina e ir utilizando tecnologias cada vez mais modernas ou tentando buscar alguma forma de otimizar isso a gente estava comentando antes que aparentemente não existem grandes quebras de paradigma na parte da usinagem porém quando nós começamos a falar em waveform era uma ferramenta de forma relativamente simples mas um approach diferente para o seu caminho de ferramenta te dá ganhos na ordem de 40% a 50% quanto que isso pode representar na tua linha final, no teu resultado final isso é um resultado bastante importante da mesma forma ferramentas de segmento circular então ferramentas de high feed elas te trazem esse mesmo benefício que ou você vai poder ter um incremento dobrado o que isso obviamente traz de novo o teu tempo de usinagem para a metade ou você pode garantir com o mesmo tempo de usinagem um acabamento que é extremamente superior eliminando a necessidade de um acabamento manual depois o que é antes? o que é o meu amor? o lema seguinte o que é o meu amor? é o que é de novo?